Então, o nosso amigo, não tão amigo assim, Ignorante, teve o seu canal desmonetizado E se você acha que isso é censura, achou errado, otário Não, como eu disse na introdução, um canal aqui do Youtube foi desmonetizado O canal do Ignorante, pra quem não conhece, não tá perdendo nada Mas é um canal, Nelcom, que espalha fake news, discurso de ódio, faz viagem nas horas vagas Galera, vou fazer dois adendos no vídeo aqui, um agora e outro no final, beleza? Bom, eu vou retratar aqui o que eu disse no vídeo Ele é um canal, Nelcom, que faz discurso de ódio, que faz fake news, racista e faz react nas horas vagas Beleza? E acompanha no final o último adendo, beleza? Continua aí com o vídeo E tem um, as más línguas dizem que ele usa bot Bom, a parte do bot não me importa muito, não vejo muito problema nisso Comparado com as outras, os outros fatos Que podem ter contribuído pra que ele tenha seu canal desmonetizado Que é o discurso de ódio E as fake news E aqui no, existe um movimento muito grande No Facebook, no Youtube, no Google Pra punir, né, esses Esses canais que estão fazendo fake news E discurso de ódio Muito por causa que aconteceu lá nos Estados Unidos E o canal da Ignorante se enquadra Perfeitamente nesse Nesse critério Lembrando que ele já foi processado E perdeu Pela Aquela fake news da Da Marielle E agora ele teve o canal desmonetizado E tem uma galerinha que tá falando que isso é censura Bom Primeiro que ninguém tá impedindo ele de fazer vídeos Ele só não vai ganhar dinheiro com vídeos Isso não é censura Aí o cara fala assim Ah, mas lá no Queer Museu era censura, né? Era censura porque o intuito Do Abre aspas aí Boicote Fecha a aspa Era O fim do Queer Museu Era interromper o Queer Museu E isso é censura Beleza? Ponto final Ai, galera E eu estou aqui fazendo esse vídeo Apenas pra dar uma atiração de sarro Porque sim, eu estou muito contente Que isso tenha acontecido Ai, senhorasso Tá guspindo pra cima Vai cair na tua testa Bom O meu canal já não é monetizado E eu não faço A menor questão disso Seria muito bom Se fosse monetizado, né Se eu ganhasse dinheiro fazendo vídeo Porém Não é E eu faço isso por hobby E é um dos motivos Que eu não levo meu canal Tão a sério assim E é isso aí, galera Beleza? O negócio aqui É trocar ideia E enri Da desgraça Dos neocontes E é isso aí E um salve aí Pro Adão Bisco Né, mano? É nóis Alma lavada aí, cara É isso aí Até a próxima aí Hashtag É isso aí Seguinte, galera O vídeo que vocês acabaram de ver Eu fiz no horário do meu almoço E quando eu tava editando Eu fui dar uma olhada no canal Do Ignorante de novo E vi que ele tinha postado esse vídeo Fazia... Quando eu assisti Fazia 30 minutos, tá? Mas, ó 47 minutos O vídeo que eu fiz Foi no... A uma hora da tarde Então Eu não sabia Eu não tinha essa informação Porém Eu resolvi postar assim mesmo Porque É... Vale a pena rir de novo, né, cara? Rir mais um pouquinho aí Pelo xilique que ele deu E algo muito estranho também Que aconteceu Que eu quero compartilhar aqui no finalzinho É que Ele apagou O Twitter dele Acho isso muito estranho E... Como vocês viram No meio do vídeo que eu coloquei Esse cara é um cara racista aí Então tem mais é que se ferrar mesmo Infelizmente a monetização dele voltou Mas é isso aí Fica a risada nossa aí Por ele ter ficado aí uns dias aí No desespero Valeu, galera Hashtag Perdei isso aí Obrigado 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 Obrigado